Meus amigos, o Stranger Things ganhou os últimos episódios da quarta temporada, foi fantástico, eu assisti tudo com o Arthurzinho nessa semana, foi assim, muito emocionante mesmo, mas pode ficar tranquilo que você não vai receber nenhum spoiler aqui do Papito, tá? Não você se canalha, mas eu queria trazer uma curiosidade pra vocês, vocês sabiam que o metaleiro Ed Manson, ele foi inspirado numa história real e trágica, é isso aí cara, ele não tocou Master of Puppets lá à toa não, vamos lá que eu vou contar pra vocês. A Netflix comentou que Ed e o Clube Hellfire de RPG, eles foram inspirados na história de Damien Echols e o documentário Paraíso Perdido. Ele conta a história do assassinato de três meninos e dos suspeitos que mesmo com álibis e sem provas, foram acusados de praticar satanismo assim como o Ed foi na série, né? Vocês lembram lá que Hawkins ficou a caça dele. Além disso, o Damien Echols, ele também era membro de um clube de RPG e a comunidade acreditou que isso era um culto satânico. Damien Echols e seus amigos só foram soltos depois de 18 anos presos. Que história, hein cara? Fiquei curioso pra assistir esse documentário, vou assistir. Se ligou na semelhança aí entre as duas histórias? Você sabia dessa, cara? Diz pra gente aí na nossa hashtag ou também aqui nos comentários.